Aí, vem aqui agora, vem primeiro, segundo, terceiro, e aí jovens, o que que vos fala? Eu sou o Joe, o Precepto, e estamos de volta com mais um vídeo de Days Gone, isso aí galerinha Days Gone, de volta na parada, vamos ver qual que é a nossa próxima missão, né? Consiga polistireno para Weaver, isso aí galerinha, vamos conseguir esse polistireno, ah, caçador de recompensa, hum, legal, cara, isso aqui, é aqueles acampamentos que a gente consegue, aquelas receitas, cara, muito massa, é isso galerinha, então vamos lá, antes vou dar uma, ver se eu consigo ver, tudo bem. E aí, sargento? Ah, tem algumas, beleza, por enquanto é isso. Por enquanto é isso, uma gasózinha, né, cara, onde é que pôr uma gasózinha, onde eu pôr uma gasózinha, você vê, com 82%, acho que dá, cara, eu acho que dá. Vamos para a caça, temos, temos que encontrar sete itens de polistireno, vamos ver, né, sete porçõezinhas de polistireno, será? Para o Weaver, deixa a galerinha, oh, meu Deus, esqueci, hein, galera, não esqueça de deixar aquele like, hein, compartilha o vídeo lá nas redes sociais, vai, vai lá no seu Facebook, seu WhatsApp, assim você me ajuda muito, né, galera. Esse quartel aqui é grande demais, cara, para sair daqui demora um tempo, só para sair daqui demora uma eternidade, não vai tão, né, não pode usar nitro aqui ainda. Vamos lá, galera, o Ghost Recon acabou, gente, né, Ghost Recon acabou e vamos esperar o Ghost Recon para que possamos voltar nossas missões de Sterf, enquanto isso vamos vivendo num mundo pós-acocalyptico, que é isso, galera, né, quando usa nitro, gasta mais gasosa, né, cara, mas, faz o que, né, agora de chegar rápido, ixi, sabia? Que caraca, ufa, meu Deus, aí, vem aqui agora, vem, primeiro, segundo, terceiro, os malandros, e agora dos seus amigos lá vai ser o próximo, primeiro se eu saquear aqui, né, aqui nesse mundo tudo, importante, que é teu doidão lá, esse sniper, tá na árvore? Ah, tá ali, ó, acho que eu vi um idiotinho, te pegou, caramba, eu que vou te pegar agora, eu que vou te pegar agora, eu que vou te pegar. Bom, galera, não era aqui que tínhamos que ir, né, mas, esses caras nos emboscou, então, vamos, ó, vamos, oh vamos, já, já fiz o limpo aqui, né, tem mais nada aqui pra fazer limpa, vambora, vou continuar nossa jornada, A gente jogou uma motinha. Vai funcionar. A gente jogou uma gasosa aqui. Essa coisa né. Essa coisa né. Não podemos ficar sem gasosa. Nossa motocca. É a que salva nossas vidas. Vambora. Eu não gosto de usar nitro. Sempre tem que ter uma gasosa. É mais. Ih não cara. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou matar esse bicho logo. Porque. Esse bicho. Me dá uma. Faça uma raiva cara. Vai fugiu. Mais um. Que isso. Que susto. Que susto. Eu não vi esse safado aqui não. Vadiu. Mais uma recompensa Que isso cara Ah já sei, é o quebrador Beleza Tem um quebrador bem ali cara Eu não vou encarar não Eu vou vazar Deixa eu fazer uma Uns baldeides tem aqui Quer ver oh Ai oh Falei Falei cara Tem um quebrador bem ali ó Falei 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 Que essa musiquinha tensa ainda Só pra piorar a situação Eu acho que eu vou pegar um Falei Falei Por que que eu to... Ahhhhh... Só porque eu fiquei uns dias sem jogar já tô Esquecendo Agora sim... O que que tem aqui? Nada... 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 Só gosto de uma... Uma flechinha aqui... Isso... Pronto... Então vamos na galera... A nossa missãozinho que... Hoje não tá fácil... Hoje não tá... Ixi... Hoje não tá fácil... Hoje não tá fácil... Vamos ver que tem uns Kisser aí... Pra ali ó... Caraca... Que zigue-zague do caramba... Que zigue-zague... Que zigue-zague... Cara... Esses espaços... Caralho... Ah... Esses copinhos... Ah... Que cheiro de minho... Ah... Parabéns com tanto... Vou precisar de mais... É isso... Tá com pouco... Tem outro ninho ali... É hora de tacar fogo... É mais... Quase o suficiente... Peguei... 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 Cara... Esses bichos... É um caramba... Pegar um pouquinho de negócio aqui... É... Ok... Mais um pedaço... Só falta um... Achei... Pronto... Vazado... Caraca... Esse bicho vai me matar... Vai, vai, vai... Caraca... Esse bichão é um saco... Isso deve resolver... Vou marcar o resto do meu mapa... O Corey pode mandar um pessoal pra buscar o resto... Ih, não... Sempre tem mais... Ai, ó... Tô falando... Eu posso... Prender-te... Tem mais? Minha experiência... Me diz... Que sempre... Tem... Mais... O cara tem que achar... Tô morrendo, cara... Ufa... Ali... Tem que ir de médico ali... Ah... Eu quero... A ambulância... Eu adoro ambulância... Não sei... Não... Dá pra usar isso aqui... já que estamos aqui, né? Tsukata Tsukata é sempre bom e aqui também provavelmente deve ter Tsukata ótimo e aqui também Quero aí, não posso? Agora eu posso Que chuvinha, hein? Ué, não posso pegar mais? Vou gastar uma aqui, ó Isso, agora eu posso Agora eu posso pegar Isso, garoto Um garão vazado aqui logo, cara Vou pegar uma carinha aqui, né? Pra vender Só como é, né, cara? O mundo pode ser apocalíptico Não podemos perder nada Temos que mancar os celos aqui Ah, deixa eu dar mais Já que eu estou aqui Fazer um limpa nesses carros aqui, cara Aqui, ó Ah, não posso mais Tsukata Beleza Beleza, mais arma Com certeza eu posso Arma não, munição E todo carro de polícia Vocês sabem que atrás tem Ah, tá Não posso também Ah, tá, não posso também Agora eu posso Só dá a pena gastar uma Uma balinha Para ganhar uma caixinha De balinha Vambora Chega de Nadação Vambora Ainda temos que voltar pra casa E podemos ainda encontrar bandidos Como vocês sabem Tempo fechou feio, hein? Fechou geral Eu vou subir o GPS Porque eu não quero Eu não estou afim, cara De 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 cair num precipício Cara Esse lugarzinho aqui É péssimo Sem falar que sempre tem Agora eu não entendi O negócio Eu tinha olhado no mapa Tinha um Caçador Eu não gosto de caça Ah, tá É aqui, ó O caçador de recompensa É aqui, ó E eu já estou Eu estou onde? Eu estou aqui Cara, eu vou lá Nesse caçador de recompensa Cara Eu vou lá Eu vou lá Mas... Vamos chegar lá Vamos chegar lá primeiro Que... A gente conversa direitinho Olha aqui Todo o espaço aqui Tem uns doidos aqui Me esperando, né? Tô precisando Tô precisando Acho que já deu Onde é que é a casa desses bandidos? É lá em baixo? Desacostumei, galera. Ficou até aqui sem jogar o The Scan Opa! É ali, ó! Certeza que é aqui Outra regra Sempre deixar a motinha Na posição de correr Ai, cara, mas... Eu já vim aqui, já... Ah, aqui, aqui, aqui... Uma ova, é lá na frente, ó Não, é aqui mesmo? Vai! Ah, eu tenho que pegar uma... Que que é isso, meu Deus! Vamos... Como assim? Caramba... Eu tenho que pegar uma... Uma dica Uma pista Uma pista Uma pista, tem uma pista Ó, vibrou Vibrou Ali, ó... Pulou, não? É preciso... Ter a moto funcional... Ah... Tem que pegar a moto Opa! Opa! Tô doido! Cara, mas é assim, então... Fazer assim, ó... Como esse vídeo vai ficar muito grande, né? Eu vou... Eu vou... Parar por aqui... Vou parar por aqui... Vou parar por aqui... Pista tá ali, né? Eu vou parar por aqui... E... E... Vamos continuar no próximo vídeo, hein, galera? Então, se você... Quiser... Ver a continuação... Desta... Desta história... Porque vamos fazer uma missão de... Caça-recompensa... Provavelmente vamos perseguir alguém... Né? Não esqueça de deixar aquele like... Compartilhar o vídeo nas redes sociais... Assim você me ajuda muito, como sempre... Se não estiver no canal, se inscreva... E... Até o próximo vídeo!